Tem gente que tem mais medo de perder o celular hoje, ficar sem a rede social, do que perder o pai e perder a mãe. Perder a senha, né? Olha que mundo nós chegamos, cara. Perder a senha do Instagram. Ué, eu tava falando hoje no programa, mostrei um caso, não sei se vocês chegaram a ver na internet, o nosso amigo ali, se puder pegar, é interessante, as crianças pulando de um prédio pro outro, acho que no vigésimo andar na China. Foi ontem, foi ontem, um cara pegou o celular e filmou. Em vez de ajudar, fala, ô, sabe aí. Em vez de correr lá, tentar impedir que essas crianças pudessem cair, não. O cara prefere filmar pra ser o primeiro a postar na rede social pra ganhar curtido, ganhar like, ao invés de tentar salvar a vida das crianças. Graças a Deus, eles não caíram. Entendi, pensei que era tipo aquele esporte pra cur que eles fazem em cima do prédio. Não, não, eles pulavam de um prédio no outro, um vigésimo andar ou mais alto na China. Então você vê, a pessoa tá mais preocupada hoje em filmar pra ser o primeiro a postar na rede social pra ganhar like ao invés de salvar a vida de duas crianças. Ah não, com certeza. Hoje em dia eu tô assim mesmo, com certeza. Você vê até recentemente aí na queda do helicóptero do Boixá mesmo, aquela cena terrível que tipo, a mulher tentando ajudar e o cara lá com a câmera aqui pegando fogo, o negócio tudo. Eu fui um dos primeiros a chegar, a passar no local, você acredita? Eu acredito. Eu tinha saído do SBT que foi do lado ali, do SBT no quilômetro 18 ali, né? Foi embaixo do viaduto, entre o Rodoanel e a iguena. Eu juro pro Deus, eu tava tipo, caiu dois minutos, eu passei. Fiz o contorno. Falei, será que foi aqueles aeroplanos? Porque era tão pequenininho assim. Falei, será que foi aquele avião de brinquedo, helicóptero de brinquedo? Não. Quando eu botei no rádio, meu Deus, era o Boixá. Falei, meu Deus. Eu tinha passado, fiz o contorno no Rodoanel, aí eu fui acompanhando as notícias assim, mas eu nunca imaginei que fosse o Boixá, porque da onde eu passei, dava pra ver só um pedacinho de algo que tivesse caído, não era nem um helicóptero. Achei que era um aeroplano, mas não era o helicóptero do Boixá. Tinha meio distante assim, né? Tinha meio distante assim. Mas eu passei quase junto. Uma tristeza, eu gostava de ver os melhores manhãs, né? Ah, era o cara que falava muito assim o que deveria falar, assim, mas não tinha muito... Rasgado, né? Rasgado, sem medo, falar tudo. São poucos os repórteres, as pessoas da TV, assim, que falam realmente o que tá acontecendo, sabe? Tipo, eu não critico da Atena por passar só tragédia, eu não critico nenhum outro tipo de jornalista ou apresentador por passar esse tipo de programa. Esse vídeo aí, olha pra você ver. Olha lá. Não, deixa eu ver. Vê se o coração da gente não sai fora. Olha isso. Caraca, era umas crianças, mano. Olha agora, são bebês, ó. Olha agora, quer ver? Olha a altura. Quer ver? Vai passar agora. Quando ele baixar a câmera, você vai ver a altura do prédio. Dá uns 20 andares. Quer ver? Agora, olha aí. Nossa, mas... Olha isso. Dá uns 20 andares, tranquilo. Tá louco, eu tô como aqui. Olha lá, o cara prefere filmar. Olha só ele na pontinha, mano. Prefere filmar. Eu juro que eu tô com uma agonia aqui, tipo... Olha isso, olha isso. Caraca, mano. Essas crianças não têm... E os pais, nossa. Por que ele não parou de filmar e foi lá pra impedir essas crianças de fazerem isso aí? Não, ele prefere filmar. Cadê os pais, essas crianças? Não sabe, tá brincando no prédio, mano. Criança é uma peste. Então, eu sei.